Música O parque desportivo de Quitandinha já está sendo construído. Com quadra sintética, pista de caminhada e de skate, o empreendimento é muito aguardado pela população. O diretor de esporte do município, Josenir, fala que a gestão está tentando trazer o parque a um bom tempo. E conta que projetos sociais devem aproveitar o espaço. A prefeitura, já com seus engenheiros, já tem dentro do seu cronograma, já estabelecido aqui a Praça da Juventude. Nós temos projetos sociais que estão sendo desenvolvidos, como exemplo, a Escolinha Furacão, que é um projeto social instituído pelo nosso município, onde a gente sempre fica grato, que há sempre parceiros que nos arrumam o campo sintético para fazermos as partidas que o município de Quitandinha tem que sediarmos. E é um sonho que a gente está aguardando há muito tempo a ser feito. Recentemente, uma pessoa que mora perto do local reclamou da construção, alegando que ela está próxima a um rio e, portanto, não respeita leis ambientais. A reclamação foi para a promotoria de justiça, que respondeu alegando que não há de ser respeito ao meio ambiente. A promotoria acatou apenas a um item, que deve ser verificado em breve. Mas, segundo o diretor de cultura, Fernando Cordeiro, o espaço era o único apropriado para a construção do parque e não há com o que se preocupar. O único local que estava com o registro OK, que poderia ser utilizado dentro dos parâmetros que o Estado exigia, era esse local. E o que nós íamos fazer? Simplesmente mandar o recurso embora? Não. A necessidade está aí. Nossa população tem que ser atendida. A nossa carência com relação a equipamentos desportivos e culturais é muito grande. São muitas atividades que a gente tem e não tem equipamentos. Então, esse empreendimento será de grande valia para que nós possamos atender as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adultos também. O local é preparado e apropriado para chuva, para molhar mesmo. Então, isso não procede. Inclusive, vai ser benéfico que vai impedir invasões? Exatamente. Uma das questões de construir aparelhos no município, no entorno dos rios ou próximo dos rios, é justamente para impedir o uso indevido e inapropriado desses espaços. Essa população pode vir a invadir orla de rio e aí sim correr num crime ambiental, porque normalmente o esgoto vai ser jogado no rio. A moradora Jéssica diz o que pensa sobre essa reclamação, que poderia ter impedido a construção do parque. Olha, foi feito todo um estudo para poder colocar esse parque aqui, essa mini arena. Não é nada infundado, foi feito pesquisa. E eles ficam achando situações para ficar criticando, sabe? Achando coisa que não tem fundamento que eles fazem. Jéssica, você acha que seria bom ter uma mini arena aqui? Olha, com certeza, porque do jeito que a droga está rolando pela cidade, seria bom que os jovens tivessem possibilidades de espaço para se desenvolver no esporte, né? Coisa que em Tandinha estava difícil, né? E agora tem todo esse espaço aqui vago que pode ser utilizado para esse empreendimento. E agora tem todo esse espaço aqui. 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 Obrigado.